...porque ele foi vendido para o Mônaco e agora deixa o Flamengo. Ele que entregou, dizendo que o Berrio estava muito próximo do Mengão. Jorge, lateral super promissor, 20 anos, não é mais jogador do Flamengo, vai jogar no Mônaco. E ele que foi prestigiado nessa convocação. A gente tem um futuro realmente brilhante, apesar da pouca idade, já mostra uma experiência. E ele amadureceu muito rápido. Quando ele surgiu no Flamengo, se eu não me engano, o lateral esquerdo era o Armeiro, que jogou no Palmeiras, o colombiano. E ele substituiu e substituiu a altura, jogando bem. Aí tem essa oportunidade, nessa seleção B, se pode dizer assim. Só não sei se o... Seleção caseira, local, aqueles que jogam aqui no país. Eu só não sei se não foi precipitada essa saída dele para o Mônaco, para o futebol francês. Eu acho que tinha qualidade para jogar no... Mas o Fabinho, jogando como lateral, foi convocado pelo Mônaco, estando jogando lá. Então eu acho que não é. Você tem uma vitrine e é um trampolim. Daqui a pouco você está num time maior, num Real Madrid, num Barcelona. Acontece isso muito naturalmente. Vamos falar um pouquinho da partida também. Tomara, tomara que aconteça isso. Em relação à partida, eu fiz o jogo no Bande Esporte com o Oliveira Andrade, Renato. Desde o primeiro momento, eu percebi a seleção jogando muito próximo um do outro. Eu imagino que o Tite tenha falado para os jogadores dessa aproximação e toque de bola curto por causa da questão física. Os caras acabaram de sair de uma pré-temporada. Poucos lances de bola longa. Poucos lances de bola longa. Gostei muito. Você deve me perguntar isso, né? De quem que eu gostei mais? Se você me perguntar de quem que eu gostei mais. Eu gostei muito do Diego Souza. Da participação do Diego Souza. E gostei muito do Diego do Flamengo, o Meia. E eu te falei que eu gostei muito do Scarpa, né? O Gustavo Scarpa, achei que ele entrou com personalidade. Poderia ter entrado com um pouco mais de tempo, né? Eu até achei que o Tite, colocarei ele já no intervalo para dar oportunidade. O William Arão também, apesar da cobrança da torcida com ele em relação à saída dele do Botafogo Flamengo e tal. Acho que não era nenhum momento da torcida vai ao jogador, mas enfim. Também jogou muito bem, mostrou personalidade. O Dudu procurando o jogo, querendo o jogo. Não só pelo gol, que é super importante, definiu o placar. Mas eu gostei também da movimentação do Dudu. O Rodriguinho entrou bem, o Rodriguinho jogou bem. O Fagner, enfim. Rodrigo Caio. Camilo. O Camilo entrou, dando uma caneta linda. Enfim, eu gostei da atuação da seleção brasileira. Lógico que fisicamente os jogadores sentiram e dava para perceber, porque o ritmo não estava rápido, né? Eles estavam trabalhando a bola com muita qualidade, mas eu gostei do que vi. A gente vai falar mais ainda da seleção brasileira amanecer, mostrar serviço. E o Tite, ele mesmo. Aliás, Tite, parabéns. Há quase sete anos o Brasil não chegava à posição de número um no ranking. Esse ranking vai ser divulgado em fevereiro, mas pelas contas o Brasil já é a seleção número um no ranking da FIFA. A FIFA, novamente, é um orgulho. Denilson, na sua época, era muito comum, toda hora estava lá na ponta, nem sabe o que é isso, não é? Já estava acostumado a essa realidade, mas a gente ficou muito feliz em ter essa notícia. Os destaques da seleção.